Olá, povo abençoado do Brasil. Analisa o que eu vou falar. Por que você deve votar em Bolsonaro para presidente da nossa nação? Queria te deixar aqui uma coisa clara. Nós não estamos votando em Deus, candidato a Deus. Claro que Bolsonaro tem defeitos, tem limitações, discordo de algumas coisas que ele fala, mas vamos lá. Vamos colocar na balança os prós e os contras. Agora, Bolsonaro tem uma das coisas mais importantes nesse tempo que nós precisamos no Brasil. Vida limpa. Seus inimigos e adversários podem falar besteira, falou demais, falou aqui indevido, mas ninguém, nem a mídia, nem a imprensa toda, nem seus adversários, chamam ele de corrupto, nunca recebeu um centavo de empresa nenhuma. A vida do cara é limpa. Tem um outro dado. Como ele é militar, ele aprendeu a amar, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo no militarismo. Fazer com que os caras amem a sua nação. Meu pai, falecido pai, é um oficial da marinha ex-combatente. Eu aprendi isso. Amar a nação. Esse cara tem gana pelo Brasil de querer melhorar. Esse camarada, ele é a favor dos valores de família. Ele é contra essa bandidagem de erotizar criança em escola que toda a esquerda quer. Ele é a favor da vida. Ele não deve nada a esse sistema político que está aí. Por isso ele pode fazer um excelente governo. Ele é um camarada que é a favor do bem-estar de todos, que não fez escolha de pobre, classe média. Ô Rico, minha gente, acorda, povo brasileiro. Nós temos que dar um basta a essa gente que roubou durante 13 anos. Essa gente que destruiu a economia brasileira. Esse é o caos que eles deixaram. Governo Lula e Dilma. E que agora vem com seus postes. Ciro e também Haddad. Isso é poste de Lula. O maior corrupto da história política do Brasil. Vamos dar um basta nisso. Se queremos ver uma nação melhor, sabe? Um homem que teme a Deus e que tem liderança. Que não tem medo dessa imprensa esquerdopata, vergonhosa, que tenta denegrir o cara todo dia. Essa é uma das maiores provas que esse cara é o cara. Então, não vamos brincar com isso. Não vamos deixar o Brasil virar uma Venezuela e uma Cuba. Vamos dar um basta em toda essa esquerda que destruiu o Brasil. Que quer destruir valores morais e de família. Vamos colocar um homem que vai ter uma grande equipe para governar esse país e ter uns dias melhores. Eu quero ser profeta. Eu creio que o Brasil vai viver ainda os melhores momentos em nome de Jesus. E que Deus abra a mente do povo brasileiro para perceber essas coisas. 17 neles. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil.